Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o unboxing e teste do teclado Redragon Kumara Pro. Se você olhar meus vídeos de alguns anos atrás, você vai ver que eu tinha um teclado Kumara, padrão, normal. E ele teve um problema, eu troquei, estava com um Razer Black Widow, que agora também deu um problema. Então eu resolvi experimentar esse Kumara Pro, porque ele tem uma tecnologia diferente. Então, assiste esse vídeo até o final que você vai saber tudo sobre essa tecnologia, quais as vantagens do Kumara Pro em relação ao Kumara normal. Então vamos lá! Então estamos de volta, vamos começar abrindo aqui a embalagem. Chegou hoje para mim, comprei na Terabyte Shop. Vamos abrir essa embalagem. e ver se está tudo certinho. Um abatimento super bem protegido. Está aqui. Kumara Redragon Pro. Bom, Kumara Pro. Então vamos começar a abrir. Agora eu vou mudar a câmera de posição para você poder ver direitinho. Então vamos lá! Vamos começar abrindo aqui. Tem que fazer aqui. E o teclado é bem pesadinho. porque ele tem uma chapa de metal aqui por dentro, vem um adesivo, um adesivo da Redragon, um manual, as pecinhas para retirar a tecla e o switch, que ele pode trocar os switches também, e ele vem também com cinco switches sobressalentes, então aqui dentro, os switches sobressalentes, ele é um switch blue, então ele tem aqui um, dois, três, quatro, cinco switches sobressalentes para você trocar, vou tirar a caixa do caminho e ver o teclado, cabinha, banhado ao ouro, e o teclado está aqui. Comara Pro, modelo K552W RGB Pro, ok, ele tem os suportezinhos aqui, os suportezinhos, não, os apoiozinhos para elevar, quem gosta de usar, ele treinadinho, tem borrachinhas aqui embaixo, aqui e aqui, aqui não tem, quer dizer, o próprio pézinho é uma borrachinha, tá, mas quando está fechado, ele mal vai ter contato com a superfície, vamos ver aqui, é, se você não tiver ele apoiado no mouse pad, ou com o suporte aberto, é, ele fica com outra aderência quando está levantado dos pezinhos, com os pezinhos, sem os pezinhos levantados, ele tende a deslizar um pouco, tá, então agora vamos instalar o teclado e fazer os testes, ok, então, é, você, para fazer a instalação do aplicativo dele, você entra no site da Redragon, vai aqui em cima na opção Downloads, Softwares, clica, e ele vai abrir essa página, e logo aqui abaixo já está as duas versões do Kumara Pro, o Lunar White, que é o meu, e o Preto, que é o Sol Pro, então, faz o download clicando aqui, tá, ele vai baixar o arquivo, após baixar o arquivo, você faz a instalação normalmente, e aí a gente vai para, 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 para o teste agora do software dele. Então, após a instalação do software, ele vai aparecer aqui, na sua barra do relógio, é só clicar duas vezes, ele já abre, e aí você tem todo o teclado, é, na tela do seu computador para você customizar. Tem os perfis, que você altera aqui, macros, para você criar macros, mas o que eu achei mais interessante aqui foram realmente os perfis. Você clica na luz aqui, e ele vai acender, e mostrar as opções que tem. Como por exemplo, corredor. Você vê na tela, e vê no teclado, como fica o efeito. E aí você vai trocando aqui. Rainbow. Tudo colorido. Matrix. E assim vai. Mas o que eu acho realmente o mais interessante, é o customizável. Que aí te permite, você configurar cada tecla individualmente. Do jeito que você quiser. Então, para quem joga, você pode configurar o W, S, A, D, de uma cor. As teclas, Shift, Ctrl, Alt, ou então, o Z, o G. Porque, é uma tecla específica que você precisar, você pode botar a cor que você quiser. Então, eu marquei aqui, como exemplo, o W, S, A, D, de vermelho. O Shift, o Ctrl, o Alt, com o verde. As teclas numéricas em amarelo. E as setas em um azul mais escuro. Temos aqui a opção, cor básica. Vou explicar agora o que é cada coisa. Cor básica. Você troca a cor de fundo da iluminação. Por exemplo, vamos botar branco. Mudou tudo para branco. Mudando a tela e mudando o teclado. Voltar aqui. Botar amarelo. Tudo amarelo. Voltar para o azul claro. Digamos que eu quero agora pintar uma cor específica, uma tecla específica. O G, por exemplo. Eu quero botar o G. Digamos que fosse uma granada, eu quero botar o G de roxo. Seleciono aqui. Você abre aqui, escolhe a cor que você quer. Selecionar o roxo. Clica no lapizinho, que é para pintar. E clica na tecla. Pintei o G de roxo. Tanto na tela, quanto no próprio teclado. Ah, quero voltar agora para a cor original. Clica na borracha e clica novamente na tecla. Ela desaparece e voltou a cor original. Você pode fazer isso com cada tecla. Vamos botar uma outra aqui, um outro exemplo. Pintar de verde escuro o L. Vou marcar aqui a canetinha novamente e clicar no L. Pronto, o L já está. Vou fazer aqui essa carreira toda. K, J, K, L. J, K, L ficou verde. Quero voltar, borrachinha e apago. Bom, você pode fazer todas as configurações de iluminação, menos a customizável, através apenas de combinações de teclas do teclado. Você vai usar basicamente essas seis teclas aqui. INS, HOME, PGE, UP, PGE, DOWNWEND e DELETE. E mais as setas. Mais algumas aqui, mas basicamente isso aqui em conjunto com FN. Então vou mostrar como agora. Você vai apertar. Cada uma dessas teclas aqui tem três efeitos diferentes. Então são três nessa, três nessa, três nessa e assim por diante. Então vamos lá. FN, INS. Primeiro efeito. Ele troca a cor devagarinho. FN, INS novamente. BREATHING. Ele apaga e acende. FN, INS novamente. Terceiro efeito da tecla INS. Esse aí. FN, HOME agora. Esse aqui, cada vez que você tecla uma coisa, ele espalha a luz. FN, HOME mais uma vez. Agora só a letra que você apertar é que acende. FN, HOME mais uma vez. E aí é a linha inteira. FN, FN, PAGE UP. Outro efeito. FN, PAGE UP de novo. Mais um efeito. Esse é o Hurricane, se eu não me engano. FN, PAGE UP mais uma vez. E assim por diante. Vamos deixar aqui nesse aqui. FN, DELETE. A outra opção que você tem é, segurando a FN, apertando a seta para a esquerda, você troca a direção da iluminação. Vamos lá. Agora, temos a luz indo da direita para a esquerda. Se deslocando da direita para a esquerda. Vou apertar FN, seta para a esquerda novamente. Agora inverteu. Está da esquerda para a direita. Eu posso agora também, se eu quiser, FN e seta para a direita, eu troco o ciclo de cores. Agora está vermelho. FN, seta para a direita. Laranja. FN, seta para a direita. Verde. E assim vai. Agora azul. Você vai trocando as cores aqui. Outra opção é, FN, seta para cima. E seta para baixo. É a luz. Ah, é o nível de iluminação. Eu posso ir diminuindo. Vamos deixar aqui, nesse efeito aqui que a gente vai ver bem. Ah, está sem luz. Vamos acender. FN, DELETE. Estou trocando as cores. Se eu apertar aqui, FN, DELETE, ele voltou para aquele efeito da tecla DELETE. Só que ele está todo roxo. Está vendo? Agora todo branco. Mas eu quero que ele volte a ser colorido como era antes. O que eu tenho que fazer? Você tem a opção de dar o FN, PRINT SCREEN. Que é um reset do teclado. Aí ele vai resetar os efeitos. E vai voltar para o padrão dele DEFAULT, que é esse colorido aí. Você pode trocar também a velocidade do efeito, segurando FN. E essas teclas aqui, a setinha para cima e para baixo daqui. Mais e menos, no caso. Aqui vai ficar mais rápido. São quatro níveis de velocidade. E aqui mais lento. Agora está bem devagar. Tem quatro níveis de velocidade. Assim como tem quatro níveis de intensidade da luz. Ó. Mais fraquinho. Desligado aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, é o desligado e mais quatro. Tá? Agora eu vou mostrar, para você ter uma noção do efeito da iluminação do teclado. Eu vou apagar a luz aqui do estúdio, para você ver como é que fica a iluminação dele. Tá aí então, agora, a luz apagada e a iluminação toda do teclado. Vou mostrar. Vamos trocar alguns efeitos aqui. Ó, aquele efeito que a luz espalha. Bem legal, né? Ela vai trocando devagarinho. Então, qual é a diferença, afinal, entre o Kumara Pro para a versão normal? A diferença é que o teclado Kumara normal é um teclado mecânico com um switch mecânico padrão. Ou seja, um switch que faz um contato elétrico para acionar a tecla. Cada vez que você pressiona a tecla, ele faz um curto no PCB e aí aciona aquela tecla. O que acontece é que, com o tempo, isso pode causar um desgaste na placa, na peça, na placa. De modo que, de repente, começa a dar mau contato. Não faz mais o contato. Foi o que aconteceu com o meu Kumara antigo. A tecla D, do WSAD que a gente joga, né? A tecla D começou a dar mau contato. Então, eu pressionava e ela não acionava. Ou então, eu ia digitar alguma coisa e saía a frase inteira sem D. Eu tinha que voltar e apertar com força até que marcasse a letra D. No Kumara Pro, não existe mais esse contato elétrico. Agora, é um campo magnético. Essa é a diferença. O PCB não tem absolutamente nada que faça contato. Ele simplesmente cria um campo magnético. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aí na próxima tela. Mas ele vai criar um campo magnético. E na tecla, no switch, existe um imã. Quando o imã se aproxima desse campo magnético, ele altera o campo magnético. E aí, aciona a tecla. Então, não existe um contato físico. Não existe um desgaste. Então, se um teclado mecânico, o anterior, o Kumara, tinha até 100 milhões de cliques, esse aqui é muito superior. Ele vai passar longe dos 100 milhões de cliques. Muito mais. Porque não existe o contato físico. É tudo um campo magnético. Então, essa é a diferença principal de tecnologia. Existem outros teclados, como o SteelSeries Apex, que também já usa essa tecnologia. E tem outro, que agora não estou lembrado também, mas tem outros modelos que já usam essa tecnologia magnética. Então, é muito interessante. Aumenta a vida útil do teclado bastante. E acaba com esse problema de desgaste de tecla, que é o principal motivo da gente acabar se desfazendo de um teclado, é a tecla parar de funcionar. Então, esse foi o motivo de eu optar por essa versão Pro. Eu encontrei ele em uma promoção muito boa e aproveitei para adquiri-lo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E até a próxima.